A polícia militar recebeu na tarde de ontem uma denúncia que apontava que em uma residência no setor Santa Genoveva estava ocorrendo a venda de entorpecentes e que havia no local muita movimentação de pessoas. Ao chegar no kitnet, dois suspeitos de 28 e 30 anos foram abordados e uma porção de substância análoga à maconha foi localizada dentro de um fogão. Eu, segundo a denunciante, ouviu um tráfico de entorpecentes, pessoas entrando e saindo a todo momento da residência. A gente deslocou lá, ficou ao certo tempo meio próximo, verificou a situação, fez a abordagem nos suspeitos, onde foi localizado, confirmou. Localizamos o entorpecente e também uma caderneta com todas as anotações dessa mercância de entorpecente nessa residência. E diante disso a gente conduziu duas pessoas que estavam lá, onde está sendo feito o boletim de ocorrência e logo mais vai ser apresentado à delegacia municipal de Confresa. Pela conversa, são moradores aqui de Confresa, provavelmente já são envolvidos com o crime organizado também. Já na madrugada dessa quinta-feira, policiais militares efetuaram mais duas prisões por tráfico de drogas. Dessa vez, o fato se deu no setor Vila Nova. Durante rondas, os PMs avistaram um motociclista realizando manobras perigosas na via. Sem que fosse percebida, a viatura da PM iniciou um acompanhamento que resultou em abordagem. Com o suspeito, foram localizados cinco papelotes de material análogo à maconha e R$ 150,00 em dinheiro. Em conversa, o suspeito informou que estava realizando o tráfico de drogas para um faccionado conhecido pelo vulgo Raridade. De imediato, os PMs foram até a residência do faccionado, que afirmou ser dono da mercadoria. Na casa, foram localizadas mais porções análogas à maconha e cocaína e R$ 3.804,00 em espécie. Uma balança de precisão para a pesagem do material e um celular preto. Ambos os suspeitos têm 20 anos e foram apresentados na Delegacia de Polícia Judiciária Civil.